A gente tá falando aí de 18 anos, né? Ontem a gente trouxe, discutiu bastante aqui a respeito da Lei Maria da Penha. O que é que avançou nisso tudo? Assim, eu por fora, assim, eu não conheço, né, os meandros do que acontece de fato quando se recebe uma denunciante, né, alguém que já tá ali sofrida mesmo com a violência. Mas o que eu vejo hoje é que se fala muito mais, né? As mulheres hoje quebraram esse tabu, óbvio que quem tá sofrendo é muito mais difícil de falar, de admitir que tava passando por aquilo, tem a vergonha, enfim. Eu acho que isso tá diminuindo um pouco. Pois é, eu vejo que tá se quebrando esse tabu. Sim, 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 tá quebrando. Eu acho que as mulheres têm mais consciência de que isso não é vergonha. Vergonha é o agressor, né? É pra ele, exatamente, o problema tá com ele. É o agressor que tem que ter vergonha, né, de agredir uma mulher. Então, a mulher, eu acho que ela tá mais consciente e tá indo às delegacias, as pessoas em volta também, eu recebo muito, parentes, que às vezes tem a situação ali de uma filha, de uma mãe, vários aí eu recebo demais, estão sofrendo violência doméstica e às vezes a mulher não tem coragem, tá? E às vezes aquele parente vai à delegacia denunciar. Eu acho que a gente tem que esclarecer o seguinte, existem alguns tipos de crime que independem da vontade da mulher. Um deles é justamente a lesão corporal, e vias de fato, que é uma contravenção. Se você tá verificando que uma mulher tá sendo agredida fisicamente, você pode denunciar que isso vai, independe da vontade dela. E aí começa-se a investigação por conta disso. Agora, existem outros crimes que dependem realmente da vontade da mulher, né, que são crimes de ação penal ou privada, né, ou ação penal pública condicionada à representação. Essa representação é justamente a representação da mulher. São crimes de ameaça, injúria, difamação, são crimes... Não vão às vias de fato. É, não vão... Não levam. Isso, né, mas são, na minha concepção, uma ameaça que pese a investigação penal por conta da representação, ela na realidade, dependendo da situação, é uma coisa até grave, né, dependendo de... Vendo aqui ontem que aqui no Rio Grande do Norte, por dia, né, são emitidas 16 medidas protetivas, né. Medida protetiva de urgência, né, que é uma previsão da Maria da Penha, tá. Na realidade, quem tem que solicitar é a vítima. A vítima que tem que ir à delegacia solicitar. E em qualquer caso você pode solicitar? Qualquer caso de violência doméstica pode solicitar, sim. Aí vai para apreciação judicial. Ah, sim. Ela passa por um crivo? Passa por um crivo. Ela pode solicitar tanto presencialmente na delegacia como virtualmente ela pode solicitar, mas depende dela. Essa é uma questão que realmente depende dela. Aí vai para o juiz, né, a gente, seja virtual ou seja presencial. Passa, passa, assim, pela delegacia, tá, virtualmente vai para a delegacia competente. Aí o juiz analisa o caso concreto e defere ou indefere, quer dizer, concede ou não concede. Mas na maioria das vezes ele concede.